Agora é para valer. Começou hoje em Presidente Prudente a cobrança dos novos pontos de Zona Azul nas proximidades do Poupa Tempo e da rodoviária. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, haverá pontos fixos de venda e com ambulantes. Os valores variam de R$ 1 a R$ 3 para uma e duas horas. Quem estacionar nos trechos sem o cartão poderá ser mutado. Os motoristas precisam estar atentos. As guias das calçadas não estarão mais pintadas de azul, tendo apenas as placas indicativas de zona de área azul. O objetivo, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, é criar 230 vagas de estacionamento.